Olá amigos do programa Encontro Marcado, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, hoje nós vamos falar da Eupetomena macroura. Claro que com o nome científico fica um pouco difícil, mas ela é bem popular em regiões de praça, especialmente nesse período agora de florescimento dos IPs, nós vamos falar do beija-flor tesoura. O beija-flor tesoura, ele tem esse nome porque a sua cauda é um formato de tesoura. E é fácil de observar, não apenas porque é uma ave, um beija-flor muito abundante, mas também porque é um dos maiores que existe aqui no Brasil. O beija-flor tesoura, como eu disse, é fácil de se encontrar em regiões dos IPs, então vai ter o IP roxo, o IP rosa, depois tem o IP amarelo e por último o IP branco. Mas também tem outras árvores que ele costuma visitar, como manacás, paineiras. E o beija-flor tesoura, assim como outros beija-flores, são poligâmicos, ou seja, o macho acaba acasalando com várias fêmeas e as fêmeas também acabam acasalando com vários machos. Quem fica responsável pela criação dos filhotes é a fêmea. Então a fêmea faz o ninho, inclusive quando ela faz o ninho em uma árvore, ela acaba pegando materiais da própria árvore, do próprio tronco da árvore para usar de camuflagem. E além disso, ela utiliza teias de aranha para poder dar uma elasticidade quando o filhote começar a crescer e o ninho tem que ficar maior. Então o ninho do beija-flor, beija-flor tesoura, a maioria dos beija-flores, apresentam também essa característica de elasticidade. Outra característica, além da poligamia, eles se alimentam, na maioria das vezes, de néctar, mas também acabam se alimentando de insetos também. Então eles retiram a proteína dos insetos que eles se alimentam. Os beija-flores, eles ocorrem só no continente americano, então nós não vamos encontrar beija-flores na Austrália, na África, apenas no continente americano. E o beija-flor tesoura é fácil de se encontrar aqui no Brasil. Então essas são algumas características desse beija-flor e qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.